E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP StatTrek Fever Dream no valor de R$ 75,00. Muito dinheiro, participa! E pra participar é muito fácil. Deixa o like no vídeo. Deixou o like? Se inscreve no canal. Se inscreveu no canal? Comenta a hashtag CSGOnet, o seu trade link do lado e um comentário que você acha que vai ter bastante likes. Então deixa um comentário interessante que as pessoas que gostarem, deixa o like. Então quanto mais like tiver, maior é a sua chance de ganhar. Então participa agora mesmo, rapaziada, da AWP Fever Dream StatTrek. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito especial aqui no canal. Porque eu vou abrir as novas caixas de operação do CSGO.net. Eu já dei uma olhada e essas caixas estão simplesmente fantásticas. Sério, tem muita skin interessante. Legal! Mas, mano, se você gosta de vídeo desse jeito aqui no canal, já baixa a telinha, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e se você quer receber todas as notificações aqui do canal, clique em cima do sininho e verifica se o seu sininho está para notificar todos os vídeos. Ou se ele está para notificar apenas alguns, ou se está para não notificar nenhum vídeo. Aí você coloca para notificar todos os vídeos, que aí você sempre vai receber vídeo do saulão em primeira mão. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Se você quiser depositar pra abrir algumas caixas aqui e tal, você vem aqui, link na descrição, faz o login e clica nesse verdinho aqui, ó. Depois que você clicar, você vai colocar o código SAULO41. Isso vai te dar 25% de bônus no depósito. Se você depositar 10 dólares, você ganha 2,50 dólares totalmente grátis. Aí se você clicar aqui em recarga de saldo, você vai poder depositar por cartão de crédito, skin, bitcoin. E se você quiser depositar por boleto, que para os brasileiros é bem mais fácil, você clica aqui em VIAG2APAY, clica em boleto e usa o cupom SAULO41 do mesmo jeito. Montante, você coloca o valor que você quer depositar. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, aí vai de cada um. E clica em recarregar saldo. E se você quer participar do sorteio dessa M9 aqui, ó. Desce, desce daqui, ó. Desce que lindinho aqui, ó. Vou até dar, toma aqui. Pegou? Então vai, meu querido. É só você utilizar o meu cupom aqui no csgo.net a partir do cupom SAULO30. E todos os cupons a partir do SAULO30, você tem uma chance a mais de ganhar o sorteio. Ou seja, se você usar todos os cupons do SAULO30 até o SAULO41, 42, 43, 44, 45, você vai ter muita chance de ganhar, porque um cupom é uma entrada. Então se você usar 10 cupons, você vai ter 10 entradas. É bem interessante. Ah, esse celular, como é que faz para participar? Basicamente você deposita usando o meu cupom. Aí vai aparecer isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, mostrando que o código promocional já foi usado e manda no formulário. Esse aqui é o formulário. É dessa baioneta M9 aço azul de mil reais. Você preenche com o seu e-mail, você concorda aqui com os termos e manda a print de confirmação. Então rapaziada, vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir as novas caixas do SAULO.net das operações. Temos aqui a Bonus Case, temos a Operação da Dust2, Operação da Dust2 Gold, Operação NUC, Operação NUC Gold e a Operations. Você abre essas caixas com Bonus Points. Hoje eu estou com 512 Bonus Points. Vamos dar uma olhada primeiro nessa daqui, na Bonus Case. Mano, a caixa custa apenas 3,90 Bonus Points e pode vir duas facas insanas. Vamos abrir 4 vezes ela. Nossa, o cara acabou de ganhar uma faca na caixa Dreamhack, mano. Uma M9 Doppler. Caramba, aí cagou que sabe. Veio a Neonor. Quanto que vale? Quanto que vale a Neonor? 50 dólares. Boa, vou guardar ela, vou guardar ela. Mano, na caixa de 3 Bonus Points veio uma Neonor de 50 dólares. Muito top, muito top. Vamos para a próxima caixa aqui então. Operação Dust2, ok? Ela pode vir Talon, mano. Nossa, eu gosto demais da Talon. Pode vir Flip Brightwater, AWP Lighting Strike, AWP Z-Move, Vulcan, Hot Rod. Basicamente é isso de muito bom. O resto é até que legal. Vamos abrir 5 vezes essa caixa. Ela é um pouquinho mais cara, vai dar 38 Bonus Points para a gente abrir todas. E vamos que vamos. Tomara que venha uma Talon para nós, imagina. Hum, veio uma Fever Dream e eu acho que não valeu a pena. 42 dólares. Mais ou menos, mais ou menos. Quer saber, rapaziada? Eu vou pegar essa WP Fever Dream para sortear para vocês. Bora? Bora então. Estou pegando aqui, ela vale 17 dólares. E para participar do sorteio dessa WP Fever Dream é a coisa mais fácil do mundo. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar hashtag CSGonet e deixar o seu trade link do lado. Deixa também um comentário que destaque, tá ligado? Faça um comentário que tenha bastante like e o seu comentário vai ficar indo para cima. Então quanto mais like tiver seu comentário, mais chance você tem de ganhar. Isso significa que vale bastante a pena você fazer um comentário bem legal. Não faz comentário merda, tá ligado? Além disso, para você ter mais chance de ganhar essa WP Fever Dream, compartilhe esse vídeo em alguma das redes sociais suas e manda DM para mim no Twitter que eu vou dar uma atenção especial para o seu comentário. Tá bom, vamos lá. Vamos abrir mais caixa aqui que eu estou animado. Agora a operação deste 2 Gold. Pô, não tem faca? Aí me desanimou. Azimov, Fio Injector, Imperatriz, Vulcan, Pontos em Desordem, Casey Harned, Icarus Fio... É, interessante essa caixa. Vou abrir 5 vezes ela também. Nossa, ela é mais carona, hein? Abri 5 vezes, deu mais de 50 bonus points. Meu Deus, eu acho que deu muito ruim agora. 17 dólares. Agora vamos abrir a operação Nucky. Opa, opa, opa. Tem duas facas aqui insanas demais. Baioneta Doppler, M9 Tiger Tooth. Desert Eagle Blaze, Casey Harned, Hot Rod. Interessante, interessante essa caixa. Vou abrir 5 vezes ela também. Vai dar 70 bonus points para abrir essas 5 caixas. Caro, hein? Mas vamos que vamos. Achei que era uma Fire Serpent. Nem tem Fire Serpent nessa caixa, mas eu acho que deu bom. Não, não deu. Caramba, deu. Não é 13 dólares só. Vamos fazer um juramento. Ó, chegou uma nova notificação de troca. Mano, a AWP veio testada em campo. Stat Track. Vale 73 reais. Aceitei aqui, ó. Tudo certinho. E vou mandar de presente para alguém aí nos comentários. Participa do sorteio, mano. É a coisa mais fácil do mundo. No dia 24 de outubro, eu envio essa skin para o vencedor. Vamos lá. Agora vamos abrir a Operação Nucky Gold. Mano do céu. Olha essa faca. Carambit Fade. Butterfly Casey Hartnett. Imagina se vem uma Butterfly Blue Jam. Tem algumas outras skins aqui também bem insanas. Tipo essas AWPs, AKs, SM4. É. Vamos abrir 5 vezes ela também. Nossa, ela é caramba demais. 5 vezes ela. Eu tenho que dar uma economizada nas próximas. Senão eu vou ficar sem Bonus Points para abrir mais caixa. Deu ruim, mano. É, veio só... É. 47 dólares. Vou vender tudo também. Tenho 183 Bonus Points. E a última caixa é a Operations. Operation. A caixa das operações. Essa caixa, o design dela ficou muito louco. O que tem de interessante aqui dentro? Sabe os tickets? Eles estão meio que voando. Aqui tem meio que uma fileira de vários tickets. Um atrás do outro. E olha só, mano. Tem uma Ursus Slaughter. Tem uma Huntsman Casey Hartnett. Tem uma Flip Ultra Violet. E uma Bayoneta Ultra Violet. Dá para abrir 5? Dá para abrir 5. Vai. Por favor, vem faquinha. Vem faquinha. Vem faquinha. Não veio faca. E eu acho que não deu muito bom, não. 81 dólares. Olha, eu vou guardar essas duas. Duas aqui. Ok, 28 Bonus Points. Vamos ver o que dá para abrir. Dá para abrir uma da Nucky. Que pode vir a Butterfly Case Hartnett e a Carambit Fade. Duas skins, assim, fenomenais. E veio uma CZ Emerald. Mano, essa CZ Emerald não é fena. Eu vou pegar ela também para combinar com a minha Carambit Emerald. Aí eu uso ela quando eu estiver usando a minha Luvinha Verde e a minha Carambit Emerald. Vai ficar legal. Tá, deixa eu ver aqui o que eu vou ficar. E o que eu vou vender. Ah, lançaram as novas operações aqui também. Só que como eu estava viajando, eu estava na BGS e tal, eu perdi o primeiro dia de operação. Basicamente, você tem que cumprir passos para ganhar Bonus Points e abrir aquelas caixas. Aliás, você ganha mais Bonus Points cumprindo esses passos. Só que, no momento, eu não tenho nenhuma operação ativa. Quando tiver, eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês. Bugou, mano. Não está vindo ela. Eu vou vender o resto tudo. 107 dólares. Vendi tudo e fiquei com 700 e poucos dólares. É, não está indo. Deixa eu ter uma ideia de usar ela. Deixa eu ter uma ideia. Tá, 773 dólares. Mano, eu vou abrir 5 Bitcoins de uma só vez. E a Bitcoin está cara. Bora, então. Vem uma Blaze, pelo menos. Pelo menos uma Blaze. Está 45 dólares cada Bitcoin, mano. Boa! É, mais ou menos. Não sei se compensou os 200 e poucos dólares que eu gastei. É, recuperei. Olha só, isso aqui foi muito azar. 4 Flame Tests foi muito azar. Porém, essa boa Slaughter valeu a pena. A gente perdeu cerca de 29 dólares. Vamos abrir duas agora? Só para o roleplay. E aí, a gente abre mais umas caixinhas de faca lá. Bem nice. Boa, mano. Veio mais uma Bowie, mano. God, 200 dólares. Boa. Vou abrir mais duas. Ficar com 360, dá para abrir duas caixas de faca e não vai sobrar 60 dólares. É, dá para abrir mais uma de... Aqui. Enrolei tudo. Mais uma! Mano, eu buguei a caixa. Ah, veio de 180. Tá bom, tá bom. Tá bom pra caramba. Dá para abrir mais uma. Mano, imagina se uma caixa vem uma Bowie Knife Slaughter. De novo. Tá, veio uma AWP Hyper Beast. Se valer mais de 20 dólares, eu consigo abrir mais uma Bitcoin. Deu. Deu para abrir mais um Bitcoin, né? Vem Bayonetta Doppler. AWP Fever Dream. Ok, do lado de uma caramba Bitcoin Sunweb. Tá, agora, rapaziada. Eu vou abrir duas caixas de faca. Como que não quer nada? Vamos ver. E eu me ferrei demais. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar tudo no contrato, dá quantos dólares? Eu não tenho interesse em nenhuma dessas facas. Sendo bem sincero. Mano, eu vou clicar e vou lá buscar um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Falou. Eu não vou ver, eu não vou ver. Não vou vender essa luva e também não vou pegar ela, porque, tipo, eu tô cheio de luva no inventário e não me interessa essa luva aqui. Sendo assim, eu vou gravar um novo vídeo, logo em sequência esse. Vou vender essa luva ou então vou fazer um contrato de trocas com essa luva, ainda não sei. Então assista o vídeo de amanhã pra saber o que que vai acontecer com essa luvinha aqui. Então, rapaziada, essa aqui é a AWP do sorteio do vídeo de hoje. Meu Deus do céu, olha aqui a AWP linda demais. Ela tá com float 0.21, float muito bom pra uma field tested e tem o diferencial de ser stat track. E, rapaziada, eu tô com uma AWP aqui simplesmente fantástica, que eu tô pensando em sortear lá no meu Instagram. Olha os adesivos dessa AWP. Tem um fucking Virtus Pro Katowicz 2014 holográfico. Ele não tá no melhor lugar, mas olha aqui. Sabe quanto que custa esse adesivo? Não sei. Mano, a encomenda mais barata dele, eu vou mostrar. Não existe nenhuma venda no mercado. E a encomenda mais barata, lembrando, encomenda sempre é mais barata do que o preço real. E a encomenda desse adesivo tá por R$8.240. Misericórdia! A encomenda desse adesivo, meu querido. Esse adesivo, como tá em falta, não dá pra saber ao certo o valor dele. Mas, acredito eu, que deve tá chegando por volta dos R$10.000,00 esse adesivo. Esse adesivo aqui também tá valendo uma grana boa, vou mostrar pra vocês. Esse daqui sim já tem aqui no mercado, é mais tranquilo pra saber o preço dele. E a oferta mais barata é a de R$2.800,00 no adesivo, ok? Mano, essa AWP aqui é simplesmente fantástica. Se você quer que eu sorteie essa AWP pra vocês, deixa muito comentário, Edino. Eu consegui adquirir essa AWP aqui por um preço bem abaixo do que ela vale. Tipo, acredito eu que quem me vendeu essa AWP aqui não sabia do potencial. Na verdade, eu comprei essa AWP aqui já faz um bom tempo. Só que tava lá no meu outro inventário. Aí eu, tipo, isso aqui eu devo ter comprado o quê? Em dezembro do ano passado. Eu comprei ela por R$600,00 essa AWP. E ela tem um adesivo que hoje tá valendo por volta dos R$10.000,00. E um adesivo que vale R$2.500,00. Esse adesivo aqui do Global eu colei e não vale praticamente nada. Vale o quê? R$5,00 esse adesivo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, hein? Tchau, 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 tchau.